Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no canal. Então, eu estou aqui com o notebook Lenovo Ideapad S145 e eu vou ensinar para vocês como instalar o SSD NVMe, que é o famoso M.2, de 250 GB. E uma coisa importante que você deve perceber no notebook, é que ele tem o slot para colocar esse SSD, porque senão você não vai conseguir instalar. Então, para colocar esse SSD nesse notebook, nós vamos precisar tirar a tampa. E para isso, vamos usar aqui uma chave Philips imantada, para retirar aqui os parafusos. E esse SSD NVMe, ele é uma tecnologia bem mais avançada do que o SSD normal, convencional, que é aquele quadradinho. E ele é muito mais rápido, a taxa de transferência dele é bem mais rápida, que é o famoso M.2. Aqui eu vou usar uma palheta de violão para retirar aqui a tampa, para retirar aqui as travas, para desconectar aqui as travas. É importante que você use uma palheta de plástico, para não danificar aqui as USBs e os conectores. Então, você não usa muito aqui para dentro a palheta, senão você pode danificar os conectores. Bom, pessoal, então a primeira coisa que você deve fazer aqui é desconectar a bateria, para nós começarmos aqui a instalação do SSD. E nesse notebook, eu vou deixar aqui o HD normal, que é o HD normal de mecânico, e vou usar aqui também o SSD NVMe. Então, eu já achei aqui o slot para colocar o SSD. E uma coisa importante, que você não pode apertar muito, deixa ele bem solto. Ele deve ficar somente firme, não se deve apertar, senão ele pode quebrar, ele pode entortar e quebrar. Então, não aperte muito esse SSD. E aqui, outra coisa importante agora é conectar aqui a bateria. Então, lembrando que esse notebook vai ter dois HDs, o HD normal, convencional, que é o mecânico. É o hard disk. E vai usar aqui o NVMe para instalar o Windows. Então, o outro HD vai ser para arquivos e esse para instalar o sistema. Então, prontinho. Já coloquei a tampa, já travei e agora vamos colocar aqui os parafusos. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando aqui dos vídeos de informática, de notebooks, que eu gosto muito de notebooks. Então, eu tenho uma paixão enorme por notebooks, gosto muito. Então, espero que vocês estejam gostando dos vídeos aqui de hardware, de informática. E aí foi uma videoaula para vocês, como instalar o SSD NVMe. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E não perca as próximas aulas, porque eu estou gostando muito de fazer essas aulas de informática. E aí E aí E aí E aí E aí E aí